É Mengão, agora é tudo ou nada. E se quiser ser campeão, não pode vacilar. É do Racing! Na Argentina o empate ficou de bom tamanho, mas no Rio, o bicho vai pegar. Flamengo e Racing. Nesta terça, 9h15 da noite, Copa Comembol Libertadores. Aqui no SBT. Nesta terça, 9h15 da noite.